Uma motorista agrediu um agente do Detran quando era abordada em uma blitz durante essa madrugada. O caso foi parar na delegacia. Foi nesta rua do Nova Cidade, Zona Norte, que os agentes montaram a blitz durante a madrugada. E foi aqui que uma motorista visivelmente embriagada agrediu uma agente do Detran. O caso foi parar na delegacia. Em dia, Marta Regina conta que a motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Pedi a ela que fizesse o teste do bafômetro e ela se negou a fazer. E aí começou a confusão, me agredindo verbalmente, entendeu? E depois pedi a outra agente que fizesse a notificação porque não teria mais condições de fazer pelos palavrões dela em cima de mim. E eu me retirei. Depois que ele terminou de fazer, eu fui até o carro dela, pedi que ela retirasse todos os pertences. E ela me agrediu fisicamente, entendeu? Não fez mais porque o policial tirou de cima de mim. A motorista é Valdete Nunes Lima, de 37 anos, habilitada. Ela vai pagar multa e ganhou 7 pontos na carteira. Pagou fiança e foi liberada. Ela mereceu a porrada que ela pegou. O que ela mereceu? Uma má funcionária e ela pegou o que ela mereceu. Pronto, só isso. Tá arrependida ou não? Nem um pingo, tô aqui livre, ó. Nenhum delegado quis comentar o assunto. Na mesma blitz, o motorista deste carro foi autuado porque estava sem habilitação. E disse que o veículo era oficial. O carro foi apreendido e o condutor liberado. O condutor deste outro veículo também dirigia sem habilitação. Ele foi notificado por ameaçar o chefe operacional do Detran. Eu recebi uma ameaça de morte aí, que também é comum, porque o condutor, quando descobre que o veículo vai para o parqueamento, ele leva para o lado pessoal, acha que o Detran está fazendo errado e não reconhece o erro dele. No total, foram 45 autuações. Entre CNH vencida, carros irregulares, dirigir sem habilitação e embriaguez ao volante. Os veículos foram levados para o parqueamento do Detran. A blitz vai continuar por tempo indeterminado em vários pontos da capital. É, e a imprudência não tem limites. Na BR-174, motoristas têm andado na contramão para fugir dos radares. Ultrapassagens proibidas são comuns na BR-174, que liga Manaus à Boa Vista. Com muitos trechos retos e longos, o excesso de velocidade aqui é constante. E a combinação de alta velocidade e ultrapassagem proibida quase sempre termina em acidente. Em agosto deste ano, um casal morreu no quilômetro 36 da BR-174, depois de colidir com um ônibus que vinha no sentido contrário. Para tentar diminuir o número de acidentes nas estradas, o DENIT instalou novos radares na BR-174. E o Denatran aumentou o valor das multas. Mesmo com o aumento no fator multiplicador das multas por ultrapassagem irregular, os motoristas não se intimidaram. Aqui na BR-174, por exemplo, para tentar adriblar o radar, eles ultrapassam na contramão. Neste flagrante, um caminhão desce a ladeira e segue na contramão até passar do radar. Nesta outra imagem, o motorista deste carro comete a mesma irregularidade, para fugir do equipamento. Isso porque o radar não registra a velocidade de quem trafega no sentido oposto. Sempre a gente vê, sempre a gente vê por ele, se ultrapassar uma forma errada. Acho que o radar não intimidou muitos motoristas não, né? Pois não. Apesar das irregularidades, alguns motoristas acreditam que o equipamento gerou um pouco mais de segurança. Tem evitado muitos acidentes agora, devido às curvas e às ultrapassagens. E isso foi estudado, não foi feito por acaso e é para melhorar. A multa por ultrapassagem proibida, que era de R$ 191,54, passou para R$ 957,70, um aumento de 400%. Já o excesso de velocidade, o valor pode chegar a R$ 574. O governo federal negou a proposta dos servidores da SUFRAMA de criação de um plano de carreiras e o pedido de reajuste salarial. Foi durante uma reunião realizada hoje em Brasília, com representantes dos Ministérios de Desenvolvimento e Planejamento e do Sindicato da Categoria. Com isso, aumenta a possibilidade dos trabalhadores entrarem mais uma vez em greve. Uma Assembleia Geral, na próxima segunda-feira, deve definir se vai haver paralisação. Depois do intervalo, o adolescente pega o carro do pai escondido, derruba um muro e atropela uma pessoa. E mais, shoppings investem nas decorações para atrair consumidores neste Natal. Nós voltamos já. E mais, shoppings investem nas decorações. E mais, shoppings investem nas decorações. E mais, shoppings investem nas decorações. E mais, shoppings investem nas decorações.